O que é o segundo gol? A maneira que eles viraram foi uma maneira muito simples, acalmamos o grupo, voltamos para o segundo tempo, eu acho o seguinte cara, a gente vai ficar explicando muita coisa aqui, eu acho que eu como tricolor hoje, fica a dor, a marca da perda, né? Mas na perda também, você cresce, você também não põe sua marca negativa, põe marcas positivas, de sentimento, os jogadores do Fluminense foram dignos a toda prova. O que surpreendeu foi ele começar com a linha de quatro, sempre jogando com a linha de três, de três zagueiros, que nós sabíamos que ia ter dificuldade pela velocidade dos nossos atacantes. O Almeida foi feliz, mesmo quando botou o Ferreira, ele tirou um jogador de meio, quer dizer, nos deu até mais liberdade de trabalhar melhor essa bola, de tentar fazer o segundo gol, tivemos a oportunidade duas vezes e não marcamos. E eles foram felizes em duas bolas paradas, ninguém vai me dizer que o Cavaleiro foi botar aquela falta, fazer a falta, bater a falta direta, ele foi tentar o cruzamento. Claro, houve a falha, nossa, a bola entrou. A equipe do Olimpia é a equipe Madura, eu acho que o árbitro foi bem, talvez não tão bem nos descontos, porque deixou os gandulas sumiram, as bolas sumiram, começou a vir uma cera muito grande, mas a nível de arbitragem, não, não, me falaram que o pênalti é discutível, mas não, 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 não vejo a derrota por causa da arbitragem. O Olimpia defendeu, esse foi o projeto, e conseguiu a vitória, está de parabéns. Com imagens de Sergio Cedo, informou Gustavo Monteiro, para ABC TV. Com imagens de Sergio Cedo, informou Gustavo Monteiro, para ABC TV.